Olá, você está no Conquista e Resultados. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como você faz para ligar o microfone condensador SF920 no seu smartphone ou no seu celular. Segue a vinheta então! Ok, como você sabe aqui no Conquista e Resultados, nós falamos sobre áudio, vídeo, falamos um pouco de produtividade e fazemos tech reviews. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe o seu like. Se você já é inscrito, deixe o seu like, tá ok? No vídeo de hoje, nós vamos atender a pergunta aí de dois visualizadores e inscritos do nosso canal. Eles querem saber como que faz para ligar o microfone SF920 num celular ou no smartphone. Eu fiz recentemente um vídeo de review e um pequeno teste de áudio com esse microfone aqui, um microfone condensador de baixo custo. Se você quiser ver, é só olhar aí nos cards do canal, você vai ver esse review. E hoje, eu estou tentando trazer aqui a solução dessa dúvida, que é fazer esse microfone funcionar aqui no smartphone. Isso porque o SF920, ele tem esse cabo aqui que vem com ele, que ele é XLR e tem essa conexão aqui, que é uma conexão P2, só que é uma conexão P2 de duas vias, que nós chamamos de TRS. Então, o que acontece? Se você pegar este plug que veio no cabo do SF920 e ligar diretamente aqui no seu celular, no seu smartphone, com qualquer programa de gravação que você utilize aqui, pelo fato desse plug P2 ser do tipo TRS, o seu smartphone não vai captar o áudio do microfone SF920. Apenas vai captar o áudio do microfone interno do celular. Então, como fazer para resolver, então? Como eu faço para que eu, falando aqui no SF920, seja gravado aqui no meu celular e eu utilize o meu celular como um gravador digital? Você, na realidade, vai precisar de um adaptador que transforme o padrão TRS, que é esse padrão que vem no microfone, no padrão TRRS, que é o padrão do smartphone ou dos celulares em geral. Estou mostrando para você aí na tela a diferença entre o TRS e o TRRS, para você ver essa pequena diferença. Então, você vai precisar de um adaptador que tenha esse plug TRRS, um plug de três vias ou quatro seções. Então, você pode ter um adaptador como este ou pode ter um adaptador como este. Em ambos os casos, os adaptadores têm uma marcação de onde você vai colocar o plug do microfone. No caso deste aqui, é essa parte vermelha. E neste aqui, que é um adaptador que, inclusive, vem no microfone ATR3350, que eu já deixei um review aqui no canal. Clica nos cards se você vai conhecer. Neste aqui, também tem a indicação de onde você coloca o microfone, como você pode estar vendo aí. Ok, então. Reconhecendo, então, essa situação, eu vou utilizar esse adaptador aqui. Eu escolhi este para fazer a ligação do SF920 no meu smartphone. Então, o primeiro passo é conectar o plug P2 do cabo do SF920 aqui no meu adaptador. A segunda etapa, que é mais óbvia, é ligar, então, o cabo do adaptador no meu smartphone. Agora, basta abrir o aplicativo de gravador de som. No caso aqui, eu estou utilizando o RecForge Lite. Existem algumas versões de gravadores de som, como o gravador de voz, que às vezes vem aqui no smartphone, que ele não reconhece, de qualquer maneira, essa ligação. Então, eu recomendo que você utilize o RecForge Lite, tá ok? Eu vou apertar esse botão central aqui do aplicativo para começar a gravar, tá ok? Ok, então. O RecForge, nesse momento, ele está captando aqui o som do SF920. Eu vou retirar o SF920 aqui do tripé, para vocês terem a certeza que é essa captação. Ok, então. Agora, estou falando aqui bem pertinho, mais ou menos um palmo aqui do SF920. Vou falar aqui. Vou falar aqui em cima. Vou falar na parte de trás. E vou voltar o SF920 lá para o seu tripé. Então, tá aí. Eu espero que vocês tenham aprendido como é que liga o SF920 no seu smartphone, tá ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí. Não se esqueçam de baixar o material gratuito com os resultados que estão na capa do canal. E deixe o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.